Crianças e jovens que crescem em instituições de acolhimento, normalmente ao completar 18 anos de idade, ficam sem saber qual vai ser o próximo passo em sua vida. É comum esses jovens terem dificuldades para entrar em uma universidade e até mesmo para achar um emprego, como explica o diretor de um orfanato em Brasília. Parece que ele comete um crime quando ele faz 18 anos. Aí ninguém quer ficar perto, ninguém quer receber e o mercado não absorve porque ele não tem uma qualificação profissional muito adequada para poder participar do sistema produtivo das empresas. Um projeto apresentado pelo Senado propõe que os jovens que cresceram em instituições de acolhimento tenham prioridade na seleção para o serviço militar. A proposta foi apresentada pelo senador Eduardo Girão. Nós acreditamos que é uma correção importante no aspecto afetivo que essas pessoas vão ter a partir de um serviço militar, onde vão poder aprender, onde vão poder ter uma remuneração e se encaminhar para uma vida feliz. Quase 50 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. Nem 20% deles podem ser adotados. Quando completam a maioridade, precisam sair das instituições. Por isso, uma oportunidade nas Forças Armadas pode mudar a história dessas pessoas. Uma prioridade no serviço militar é fazer com que tenha mais facilidade de colocação para eles pós-desligamento, que é o grande problema, é a grande angústia do jovem e das casas de acolhimento. É um projeto que resgata o ser humano, que dá oportunidades para quem não teve, que dá amor a um amor negado, que a família do exército é uma família de aprendizado e ele não teve uma família na sua infância e adolescência. Então, eu acredito muito que esse projeto vai resgatar a humanidade do cidadão que estava em casa de acolhimento, em casas assistenciais.